E aí, vamos dar uma corzinha a mais nas suas baladinhas hoje? Quem não gosta de uma baladinha, toda banda, por mais pesada que seja, tem uma baladinha, não é verdade? Então dá uma olhada nessa viradinha super simples que a gente vai aprender a fazer hoje. E aí, curtiu? Então fica aqui comigo que hoje suas baladinhas vão ganhar um toque especial. Bom, vamos lá. Antes de fazer a virada, a gente precisa lembrar como que é o groove das baladinhas, certo? Já falei dele aqui, mas vou repetir. Para te ajudar, fala a palavra BÁ-TÁ-TÁ. Tem três sílabas, ajuda. Então BÁ-TÁ-TÁ. Então fica BÁ, chimbal junto com o bumbo, TÁ-TÁ, duas notas restantes no chimbal. Escuta, vou fazer com calma, devagar, só esse primeiro BÁ-TÁ-TÁ. Escuta aí. Agora uma segunda vez com a caixa. Mesma coisa, na primeira das três notas tem o chimbal junto com a caixa, depois só chimbal sozinhos, tá legal? Vou tocar, escuta aí. E aí você repete, você faz uma vez com o bumbo, uma vez com a caixa, uma vez com o bumbo, uma vez com a caixa. BÁ-TÁ-TÁ, 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 BÁ-TÁ-TÁ. Então a viradinha de hoje a gente vai usar ela só no quarto tempo, tá legal? Naquela caixa número quatro. Vou fazer até ela e parar para você saber onde é exatamente que vai rolar essa virada. Escuta aí. BÁ-TÁ-TÁ, BÁ-TÁ-TÁ, BÁ-TÁ-TÁ. BÁ-TÁ-TÁ-TÁ-TÁ, BÁ-TÁ-TÁ-TÁ, BÁ-TÁ-TÁ-TÁ. Pegou? Só que em vez de você tocar aqui, chimbal e caixa, você vai vir com a mão direita para tocar um toque na caixa, um toque no tom e um toque no surdo. BÁ-TÁ-TÁ, na mesma velocidade que estava o chimbal. Vou fazer só a viradinha para você ver. Fechou? Então está rolando aqui o groovezinho das baladinhas. Quando chegar o quatro, você já vem com a direita na caixa para fazer a virada. Vou fazer com a viradinha e parar, beleza? Escuta aí. Pegou? Só que aí a gente continua com o groove. Olha só, é isso. O que eu vou fazer agora? Em vez de voltar para o chimbal, eu vou aproveitar e usar meu ride aqui para fazer o groove, tá legal? Então, estou no chimbal até chegar o tempo quatro, fiz a viradinha, vou continuar o groove, só que agora no ride. Vai chegar o quatro, vou fazer a viradinha e voltar para o chimbal. E aí você já muda a condução, já pode mudar o clima da música. Aqui está o estrofe, refrão que tem que ser mais pegada, vou fazer aqui no ride e assim por diante. Beleza? Então agora, aplicando, tocando, toca também, beleza? Toca comigo aí. Muito legal, né? Tá vendo? A partir de hoje, então, você já sabe fazer uma super viradinha para as baladinhas, para mudar de condução, para mudar a intensidade da música. Ela é simples e muito usada. E aí, curtiu? Então, deixa seu comentário, comenta aí qual baladinha você usou para aplicar as ferramentas que você aprendeu hoje. Uau, você está conseguindo tocar com as dicas que eu estou dando aqui? Comenta aí, é importante para mim, beleza? E me siga em todas as redes sociais, lá tem muito conteúdo para te ajudar a conseguir realizar o seu sonho, que é tocar batera, beleza? Muito obrigado por assistir e até mais! E aí, plaisir! E aí, levante- E aí E aí E aí